Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você. Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Vivo de Moto. Eu sou Marcelo Gimenez e nós estamos em uma Dragster 650, dando um rolezinho aqui, perto da minha cidade. Eu não ando tendo muito tempo para viajar por conta do meu trabalho. É, mas eu não reclamo não. Prefiro estar trabalhando, né? Muitas vezes o trabalho é bem no meio do dia ou no domingo de manhã. E aí eu tenho que... Não dá para fazer um bate-fica. Se o trabalho é no meio do sábado, é ruim de fazer um bate-volta tão apertado. E aí eu fico nessa, rodando aqui na minha região mesmo. Porque ela é muito bem servida de estradas, né? Tem esse rodoanelzinho aqui que eu vivo por aqui também. Enfim, é uma região bem servida. Eu não fico com vontade de andar de moto por aí mais longe, não. Quando não dá, não dá. Não tem problema. Eu me viro por aqui. Ah, vocês acreditam que eu perdi alguns vídeos? É sério. Tive um problemaço aqui na GoPro. E aí eu mandei até mensagem lá para a Denise, a esposa do Paulo, do Dacel. Pensando que era no meu microfone o problema e tal. E tentando exercer a garantia. Até combinamos lá de eu mandar para ela por carta registrada o microfone. Ela fazer os testes que tem que fazer. E aí eu descobri que não era no microfone. O problema mesmo era na GoPro. Né? Eu fui gravar um trechinho com ela sem nenhum microfone. Ela começou bem e de repente cortou o áudio. E ficou muda. Muito louco. Aí eu gravei de novo. 100% sem áudio. Sem nenhum microfone espetado. É. Aí eu estranhei. Aí eu fiz o seguinte. Eu resetei a câmera. E ela... Voltou a gravar. O áudio do microfone dela. E do microfone externo. Que é esse que estou usando agora. Que é do Dacel. Do Paulo. Excelente o microfone. Qualidade perfeita. O encaixe perfeito. Show mesmo. O cara é profissional. Eu indiquei ele já para muita gente. Continua indicando que o cara é top. Mas aí eu saí agora fazer um teste. Espero que esteja. Se você está assistindo esse vídeo é porque deu tudo certo. O primeiro dia que ele apresentou um defeito. Foi quando eu fui lá no... No restaurante Recanto das Araras. Conversar com a Marlene. Sobre o nosso rolê. Dia 1º de dezembro. Domingão. Fui combinar com ela. O nosso almoço por lá. E tal. Quando eu voltei e fui editar o vídeo é com surpresa. Alguns trechos. Gravou um pedaço com áudio. Um pedaço sem áudio. Um pedaço com ruído. Muito louco. Ficou muito ruim. Aí eu tive até que gravar no estúdio mesmo. Lá em off. Gravei no gravador de som. Explicando o que aconteceu. Explicando sobre o rolê. Sobre o que ficou definido lá com a Marlene. Foi a primeira vez que deu um problema. Daí eu achei que fosse... Epa! GTI. Achei que eu não tinha plugado direito o microfone na câmera. E por isso deu esse pauzinho aí, né? Aí saí pra gravar. De boa. Espetei bem o microfone ali. Confirmei. Conferi, né? Se tava bem firminho mesmo. Tava. Tudo normal. Como sempre. E saí gravando. Acabei gravando quatro vídeos diferentes. Sobre assuntos diferentes. Cheguei em casa. Coloquei pra... Pra descarregar no HD externo que eu uso lá pra... Fazer edições do canal. Antes de começar a descarregar. Fui e dei um play, né? Pra ver. Vou dar uma conferida. Putz! De novo. Alguns trechos sem áudio nenhum. Olha que pena. Bom, e nunca mais fica igual, né? Se eu gravar esses vídeos novamente. Nunca mais vai ficar a mesma coisa. Então nem vou me arriscar. Gravo vídeo novo. Mas não gravo... Sobre os mesmos temas... Que deu pau. Pelo menos por enquanto não. Depois quem sabe eu volto com os temas. Porque não vai ficar igual. Vai ficar uma cópia da cópia. Horrível. Ah, fiquei muito chateado. Muito triste. Mas fazer o que, né? Acontece. Nessas partes... Ah, esse JK não tem surpresa. Ela é aquilo que é e acabou. Plugou o microfone, tá plugado. Não tem esse negócio de dar pau. Camerazinha é um Jeep. Se essa GoPro aqui começar a dar azia aqui. Dá muito nó. Me fazer perder os vídeos. Ela vai... Vai vazar daqui já já. Eu volto com a SJ. Ainda bem que eu guardei a bichinha lá. Volto com a SJ e mando essa daqui pro hospital. Mandar lá pro Duda mesmo. Dá uma revisada. Ver o que que... O que acontece aí. Na parte de áudio dela. Daí volto com ela. Se ela sarar, né? Sei lá. Mas eu fiz esse reset aí. Deu... Aparentemente deu certo. Aí eu testei. Coloquei o capacete e saí gravando dentro de casa mesmo. Que nem um doido lá. Mostrando a minha casa inteira. Tudo com áudio. Sem nada de ruído. Ficou bom. Agora vamos ver na prática, né? Se você assistiu até aqui é porque deu certo. Chegando aqui em casa já praticamente. Deixo pra você um forte abraço. Muito obrigado por acompanhar o canal Vivo de Moto. E até o próximo vídeo. 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 Obrigado.